O melhor futebolista do mundo será conhecido a 23 de setembro e entre os candidatos estão os suspeitos do costume, Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, obviamente, mas também Eden Hazard, Kylian Mbappé e Mohamed Salah estão entre os 10 finalistas no prémio da FIFA. As duas pepitas que brilharam no Ajax, Frank de Jong e Matisse de Licht, estão igualmente na lista, tal como Harry Kane, Sadio Mane e Virgil van Dijk. Surpreende a ausência do melhor jogador da Liga das Nações, Bernardo Silva. Já Fernando Santos está entre os 10 candidatos a treinador do ano. Entre as senhoras, Alex Morgan e Megan Rapinoe lideram o contingente americano. Na lista encontramos quatro jogadoras da seleção dos Estados Unidos que revalidou o título mundial em França. Aconteça o que acontecer, teremos uma nova vencedora, Carly Lloyd, Lika Martins e Marta, que conquistaram as três edições do The Best, que ficaram fora das finalistas.